Gente, presta atenção, peão! Peão, fala pro Zé Carla aí que é 3 reais o quilo. Ele sabe o que é. É 3 reais o quilo. Olha só, gente, suspeito de matar morador de rua é preso em Teresina, no centro de Teresina. Segundo a investigação, o homem teria matado a vítima a pedradas e depois retornou ao local como se nada tivesse acontecido. Ô, que pescoço, arrega, rapaz, dá vontade de rapaz? Ô, rapaz, não vou nem dizer nada, porque a gente termina falando besteira e a gente fica mesmo é calado. Mais detalhes, quem conta pra gente é o Francisco Filho, quem põe na tela é o Del Melo. Vai! A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa prendeu na manhã dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, um homem identificado como Carlos Araújo. A história é o seguinte, um morador de rua foi morto na Praça da Costa e Silva, no centro da cidade. A praça é conhecida como Praça da Sepisa. Foi morta a pedradas. Algumas pessoas chamaram a polícia quando encontraram o corpo desse morador de rua lá no chão. Alguns minutos depois, um homem chegou dizendo conhecer a vítima. Só que a polícia notou e identificou como ele o principal suspeito de ter matado esse morador de rua. O Carlos fez o seguinte, matou, teria matado no caso, evadiu-se do local e voltou novamente na cena do crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia DHPP, em seguida, trazido para cá. Chegou aqui nesse veículo, nós temos imagens dele chegando na central de flagrantes, onde agora está a disposição da justiça.